Foi incendiado na madrugada desta terça-feira, dia 22 de março, o ônibus envolvido no acidente que vitimou fatalmente quatro crianças estudantes na zona rural de Riacho das Almas no dia 11 deste mês. O veículo estava ao lado da delegacia da cidade. O segundo grupamento do corpo de bombeiros foi acionado para o local e apagou as chamas. Apesar do trabalho dos bombeiros, o ônibus ficou totalmente destruído. Uma investigação para apurar se o incêndio foi criminoso ou acidental será realizada pela polícia civil. Apesar do trabalho dos bombeiros, o ônibus foi acionado para apurar se o incêndio foi acionado para apurar se o incêndio foi acionado. Apesar do trabalho dos bombeiros, o ônibus foi acionado para apurar se o incêndio foi acionado para apurar se o incêndio foi acionado.